Olá pessoal, para você que ainda não me conhece, está chegando hoje no canal, eu sou a Liza More e começando hoje meu dia dentro da floresta colhendo champignon não sabemos se hoje iremos encontrar alguma coisa mas viemos passar hoje o dia aqui dentro da floresta não o dia, amanhã, porque mais tarde vamos buscar minha sogra para poder almoçar e hoje a tarde eu ainda vou trabalhar então nosso dia hoje está cheio essa é uma atividade que os suíços amam fazer colher champignon na floresta é uma coisa bem tradicional carrega saco com guloseimas dentro depois já sentamos e fazemos o lanchinho o maridão está lá na frente com a Liza então já tem uns 40 minutos que estamos aqui caminhando dentro da floresta colhendo champignon não achamos muitas coisas não mas vamos lá de qualquer forma eu vou deixar aqui, olha, um link da nossa colheita de champignon no ano passado ou é aqui ou é aqui foi até uma colheita até partinha de uma das vezes que fomos colher champignon na floresta vou andar porque senão fico para trás e aí Vamos lá. O mais importante do que colher o champignon é saber qual você não pode colher. Existem vários tipos de champignon comestível, mas eu conheço de olhar e ver três. Tem vários outros, mas o mais importante é eu conhecer algum que seja bom, que seja comestível. E o importante de tudo é que eu conheço os que não são comestíveis e os que são venenosos. Porque tem isso, tem os que não são comestíveis, mas ok. Mas tem aqueles que não são comestíveis, mas são venenosos, que é o mais importante. Então esse, eu e a Alicia, o maridão nos explicou bem. Então, por isso eu consigo até ficar um pouco afastado dele, porque eu sei quais são os bons dessa época para colher. Pronto, agora já colhemos o champignon para casa, tomar banho. Vamos se aprontar, buscar minha sogra no aziro para poder irmos almoçar e mais tarde ainda irei trabalhar. Dia 1º é o dia nacional da Suíça, como se fosse a independência, né? Dia 1º é a festa nacional da Suíça. O aniversário, como se fosse o aniversário do país, é a festa do país, né? Como é dos Estados Unidos, 7 de julho, 6 de julho, como é a nossa independência no Brasil. Mas a Suíça não teve independência porque a Suíça não foi um país colonizado. É uma festa nacional, todo ano se festeja, tem foco de artifício, mas em algumas cidades tem grandes festas. Na minha tem duas festas, normalmente, que é a festa da comuna, que é no terreno de futebol da cidade, e tem uma festa de uma família de fazendeiros aqui da cidade, que é muito famosa. Vou deixar o link aqui do ano passado, de alguns outros anos, que eu já filmei, como que é comemorada aqui na minha cidade, aqui na minha região, a festa nacional da Suíça, do país. Mas esse ano, a festa grande que se tem na cidade foi cancelada, que é uma festa privada de uma família que começou a festejar só com a família, com os filhos. Depois, dinheiro, os amigos dos filhos, os amigos dos amigos dos filhos, depois da cidade toda, praticamente. Sobe aqui para a montanha, até pertinho daqui. Sobe aqui para a montanha para poder comemorar junto essa festa. Antigamente, era servido de graça a comida, que é tradicional, o sopa de chalé. Hoje em dia, não é mais servido de graça porque é muita gente, muita, muita gente. Que vem, então eles vendem, aparece o simbólico, é R$ 10,00 o pote da sopa, mas você pode comer quantas vezes você quiser. Eu acho que é R$ 10,00. R$ 10,00 não, franco. Se eu não me engano, é R$ 10,00 francos. E pode comer à vontade. Sobremesas, vários tipos de sobremesas por R$ 1,50, francos. Então é muito bonita. É somente que essa festa do dia 1º de agosto foi anulada, justamente porque vem muita gente. Tem fogueiras, é muito linda. Vou deixar aí o link para vocês darem uma assistida até também no final desse vídeo. E tem a festa da cidade, que é no campo de futebol da cidade. Também é servido de graça a tradicional sopa de chalé. Essa não foi anulada. Não sei se eu vou, não estou muito a fim de ir. O meu enteado já perguntou se nós vamos para as meninas poderem brincar. Essa é mais simples, porque a festa top é essa que vem gente de toda parte. Teve um dia, não. Teve um ano que eu até postei no Instagram a festa, a fogueira lá bonita. E uma pessoa que mora aqui, não é brasileira, é uma pessoa suíça. E ele viu meu post, não sei como, não sei se foi na procura dos stories, porque eu sempre coloquei, porque eu coloco o Primeut, que é em francês, 1º de agosto, que é a festa do país. Acho que ele ficou olhando por ali e ele perguntou, ah, e falou o nome do lugar. É a festa tal? Eu disse, é, é linda, porque é uma festa muito tradicional. Eu não conheço a pessoa, mas ele perguntou se era aqui, porque geralmente, porque tradicionalmente é diferenciada essa festa que tem aqui na cidade. Muitas pessoas que moram aqui na Suíça nunca viram uma festa assim. Minha professora de francês, quando eu mostrei para ela a festa, ela perguntou, foi aonde na festa do Primeut? E eu falei, e ela, não conheço. Aí eu mostrei para ela a foto, ela, nossa! E aí eu mostrei para ela, nossa! Aqui nas montanhas, viemos com a sogra, né? Com a minha sogra, ela veio almoçar com a gente, ela está bem paciente para poder vir aqui, porque ela gosta muito aqui dessa buvete. E não é tão longe de casa. E hoje eu ainda vou trabalhar. Hoje é uma quinta-feira, trabalhei ontem, e vou trabalhar hoje também. Ai, petulete! Para um dia de semana aqui está sim, olha! Minha sogra gosta muito daqui. Ai, já almoçamos, já pegamos a sobremesa. Estão tomando café, eu não bebo café, a Alicia também não. Está lá, eles, no cafezinho. E viemos aqui olhar os animais. Tem um monte de cavalos. Cada um mais lindo que o outro. A Alicia foi ali ver o pônei. Fico de olho porque tem pônei que é elevadinho, gente. Agarra assim, ó, a criança pela blusa. Tem uns lindos ali dentro. Meu Deus, olha o tamanho do bicho. Ele é forte, musculoso. Estamos aqui, ó, na montanha. Do lado tem a floresta. Aqui tem um pôneizinho. Não, não, tem um. Nossa, tem uns quatro. Vai ser um dos dias mais quentes aqui na Suíça. Vai dar uns 36. Hoje, amanhã, até 37 graus. Então, vai fazer muito calor aqui. Eu, essa semana, esse mês, eu estou trabalhando dois dias na semana. E mês de setembro, eu também vou trabalhar dois dias na semana. Em alguns dias, mas duas vezes no mês de agosto, eu também irei trabalhar duas vezes na semana. Minha sogra adora ir em restaurante para poder comer. Então, como estamos nessa época complicada. Ah, vim aqui para a sombra porque está um calor do Senegal, gente. Muito calor. Está abafado. E eu estou gostando muito de compartilhar com vocês como estão sendo as nossas férias mesmo aqui na Suíça. Como estamos possibilitados de sair. Pode. Mas tem algumas regras para poder ir para outro país. Quando volta, tem que ficar de quarentena. E se você for para um país que é considerado país de risco, para férias, quando você volta, não recebe pagamento. Então, fica um pouco complicado. Dos dias que ficou fora. Dos dias que você está em quarentena no país. Exemplo. Se eu quiser passear na Espanha. Se vamos para a Espanha, quando nós voltarmos, temos que ficar 15 dias de quarentena. Ou 14 dias, uma coisa assim. E esses 15 dias que estamos em casa, a empresa onde o meu marido trabalha não irá pagar esses 14 dias que ele está de quarentena porque ele foi por conta e risco. Então, tem essas regrinhas para quem está pensando em passear. É para países considerados países de risco. Então, mas, como eu falei, nós iríamos passear, iríamos viajar para Portugal. Mas, nós também só não fomos, não é nem por causa de algumas regras. Apesar que Portugal está tranquilo. Apesar que Portugal está tranquilo. Mas, é questão de medo mesmo, né, gente? A gente fica com medo. Como vocês sabem, o meu marido é do grupo de risco. O meu marido, quando teve uma pneumonia, ele ficou muito mal, muito mal. Ficou três meses para poder se recuperar de uma pneumonia. E quem dirá, de um coronavírus. Então, por isso, nós estamos tendo cada vez mais muito cuidado Eu não fui ainda em restaurante, almoçar ou jantar em família porque eu tenho medo. Venho assim em Bovete porque é mais afastado, tem menos pessoa, apesar que hoje está lotado aqui. Mas, tem aquelas distâncias de mesa mais tranquilo aqui na região onde eu moro. Mas, restaurante fechadão, eu não tenho ido por causa de medo realmente. Só em Bovete que nós estamos vindo por ter... Está respeitando bem as regras de higiene, de distanciamento social. Por isso que nós temos vindo ainda em Bovete por aqui na região. E também com o detalhe de ser em dia de semana. Viemos almoçar num dia de semana. Hoje é uma quinta-feira. Considerado vazio. Mas, tem muito carro porque também são pessoas idosas, tá? Tem muitos idosos que é como minha sogra que é... Eu nunca vi, gente, tanta gente gostar tanto de passear em restaurante e almoçar fora. Eu gosto também. Minha sogra é demais. Minha sogra, se não puder, quando morava em casa, na casa dela, não puder fazer almoço ou jantar, para ela é a maravilha dos deuses. Então, ela gosta muito. Ela adora esses programas de madame. ir para restaurante lá, toda madame. Cheguei do almoço. Já estou aqui em casa. Deixamos minha sogra lá no asilo. Agora, eu vou trocar a saia que eu estava. Porque eu vou trabalhar com crianças, né, gente? Com saia não dá. Eu estava com uma saia longa. Agora, eu troquei por uma bermuda para poder ir trabalhar. Porque o calor está demais. Aquele calor do Senegal aqui na Suíça hoje. Muito quente, gente. Muito quente. Muito. Aí, eu troquei a minha saia longa por uma bermuda até o joelho. Porque levantar, sentar, levantar e sentar com criança e poder ficar com os condírios de fora, né? Ou senão, eu piso na barra da saia e a saia do elástico da cintura vai parar lá no quadril. Então, não dá, né? Mostrar os predicados lá. Praticidade. Praticidade. Vamos, então, agora. Vou lá trabalhar. Bater meu ponto hoje no trabalho. Lembrando que se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, fica por dentro dos próximos vídeos. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, uma sugestão de vídeo. E estou no Instagram, arroba Liza More. Vida na Suíça. Beijo, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.